Muito interessante o sonho dela, né? Ela sonhou com três entidades, como fossem aqueles extraterrestres greys. Espectro negro e um gárgula. Olha, o gárgula é um demônio familiar, né? Tentaram me matar na madrugada. Eu fui salvo pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Pois vieram me matar. Por que vieram me matar? Eu e a cadela quase morremos. Isso tem alguma coisa, né? Esses bichos aí, ou eles foram enviados, são três entidades parecidas com extraterrestres, e um gárgula. São quatro. Por que eles estão vindo? Será macumba? Será feitiço? Será herói do Itaúrio? Então nós não sabemos. Bem, eu não posso saber assim de aspecto. É alguma coisa que está vindo. Mas é muito forte, tá? Louvado seja o Espírito Santo de Deus que te salvou. Então, mas não vacila não. Eles podem tentar voltar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, e para a sua glória nos levar. Vamos fazer uma bendição aí, vamos se benzer, vamos se proteger, porque o sonho já mostrou aí um ataque ferrenho espiritual. Isso é um ataque ferrenho espiritual. Agora, da onde está vindo e por que está vindo, é a questão. Você deve analisar os outros sonhos que você teve. Talvez um sonho, ele ajude a interpretar o outro. Às vezes um sonho ajuda a interpretar o outro, tá? Mas o sangue de Jesus te proteja e te abençoe. Preste atenção, tem algo querendo você. São três. Três parecido com extraterrestre, e três, e um parecido com gárgula. Esse gárgula aí, bota todo mundo contra todo mundo. Mas o sangue de Cristo tem poder, tá? Veja direitinho aí. Coisa pesada, mas mais pesada é Deus. A mão de Deus é mais pesada para matar esses vampiros. Coisa pesada, mas mais pesada é Deus.